Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Nesse breve tutorial eu vou estar apresentando para vocês esse OBS Studio, um programa gratuito da internet que você pode utilizar muito para capturar a imagem do seu notebook, para estar realizando uma aula, gravação de uma aula. Ok? Então assim, eu acabei de baixar esse primeiro passo, depois que você baixa esse aplicativo pela primeira vez, é você vir aqui em cena, está vendo cena, do lado esquerdo aqui do monitor, aí tem um mais aqui, você vem em captura de tela, captura de tela. Quando você clicar aqui, ele já vai, como eu já fiz a configuração aqui para captura de tela 2, ele já está configurado e você, pela primeira vez que você acessar, você vem em cena, aqui nesse sinalzinho de mais, você clica, ele vai aparecer essas opções, captura de jogo, captura de tela, cena, captura de janela, captura, captura de saída de áudio, enfim, você vem em captura de tela, tá? Eu vou cancelar aqui, porque eu já configurei o OBS Studio para capturar a tela do computador. Ok? Então, outro passo importante é você configurar a saída do vídeo. A saída do vídeo aqui, eu já estou no formato de gravação MP4, mas quando você instala ele pela primeira vez, ele vem em um formato MKV, se não me falem a memória, não é um formato muito reconhecido, na verdade é pouco utilizado esse formato, e você faz a configuração. Eu tenho uma imagem aqui, que é das zonas climáticas do planeta Terra, então aqui eu posso já começar a aula, tá? Eu coloquei tela cheia aqui para que o aluno consiga visualizar melhor a imagem, o que você está explicando, enfim. Então, aqui seria um mapa mundo, o nosso planeta Terra em forma de plano esfério, né? Ele é uma esfera, o planeta Terra, como se estivesse aberto o planeta Terra num mapa e colado na parede. Então, aqui temos o continente americano, o continente africano, o continente europeu, o continente asiático, o continente da Oceania e a Antártica, que é um continente gelado, não é habitado, mas é considerado um continente. Então, nessa aula eu falaria para os alunos aqui do Brasil, o maior país tropical do mundo, tá? Entre o Trópico de Câncer no Hemisfério Norte e o Trópico de Capricórnio, que corta o Brasil aí no norte do Paraná, no extremo sul do estado de Mato Grosso do Sul, no norte do estado de São Paulo, nós temos uma linha imaginária, que ela tem uma localização exata. A exatamente 2.500 quilômetros da linha do Equador tem esses trópicos. Trópico de Câncer, Hemisfério Norte, Trópico de Capricórnio, Hemisfério Sul. Tá? E aqui tem a linha do Equador que vai cortar exatamente a Terra ao meio, Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. E essa zona climática aqui é a mais quente do planeta Terra, porque os raios solares chegam muito perpendicular nessa região e chegam com muita intensidade. Conforme vai ficando mais distante da linha do Equador, a zona temperada norte e a zona temperada sul já apresentam temperaturas bem mais amenas nessa região aqui. Conforme a gente vai se distanciando mais para o sul ou mais para o Hemisfério Norte, as temperaturas vão ficando mais frias, mais amenas ainda. As temperaturas vão despencando até chegar aqui no Polo Norte ou na zona fria ou glacial Ártica e na zona fria ou glacial Antártica. Aqui já é, a Antártica é considerada um continente gelado, tá? Considerado um continente gelado, onde chegam as temperaturas de menos 60 graus. Ele é extremamente mais gelado que o Hemisfério Norte. Então, aqui, Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. Isso aqui é só um modelo de uma aula, tá? Não vou delongar muito nesse vídeo sobre isso, mas vamos imaginar que estava gravando essa aula. Depois que eu parar a gravação aqui, que eu clicar sobre parar a gravação, eu vou encontrar esse vídeo na pasta do vídeo lá. Quando você abrir aqui as bibliotecas, tem documentos, imagens, músicas e vídeos. Aí, esse vídeo vai estar salvo aqui dentro dessa pasta. Tá ok? Aí, você... Eu não parei a gravação para mostrar lá, porque se eu parar a gravação, quando eu abrir a pasta, não está mais acontecendo o vídeo, tá? Então, mas é esse caminho. Quando você parar a gravação aqui, o vídeo que você gravou, a captura de tela, ele vai estar aqui dentro dessas bibliotecas vídeos. Eu gravei há pouco esse exemplo aqui, ó. Tem a data aqui 12 de agosto de 2020. E esse horário aqui, na verdade, 20 horas e 35 minutos e 55 segundos foi quando eu encerrei a gravação desse exemplo, tá? Aí, na sequência, quando você parou a gravação, ele salvou lá automático. Você não precisa fazer mais nada. É só clicar aqui o botão parar gravação. Então, ele é simples. Você vai iniciar a gravação e parar a gravação. Quando você inicia a gravação, você já vai para a imagem, para a tela, para o texto que você quer trabalhar com o seu aluno, com sua turma em sala de aula. Aí, você pode estar postando esse vídeo também no Teams. Você pode estar postando esse vídeo no YouTube, no próprio WhatsApp, que eu acho que é o principal canal de comunicação entre o professor e os alunos, será o WhatsApp, enfim. Parei a gravação, salvou na pasta vídeos, ok? Depois, eu vou disponibilizar o link do site onde eu baixei esse aplicativo. e depois, eu vou deixar o link do YouTube.